Então, vamos! Tem aquele caminhão ali, o motorista, eu fui lá perguntar pra ele, que eu fiquei indeciso, não sabia se o caminho era pra cá, Motuca tá aqui, se Guariba é pra cá ou pra lá. Tem a placa, porém, quando eu olhei nessa placa aqui, eu vi isso aqui, Guariba pra lá, mas aí o motorista me explicou, é que na verdade tem Matão, Rincão, Araraquara pra cá e Guariba pra lá, pra cá, porque tem uma faixa aqui no meio, agora sim dá pra entender. Eita! Ainda bem, me deixou na dúvida, mas é isso aí. Voltou a chover! Vem chuva! Molha o meu corpíteo! Tá chuva! Olha! Olha isso! Olha uma praça aí! Bom, então eu tô margeando aqui em Motuca, do meu lado direito, agora são 11 horas e 37 minutos, já caminhei 18 quilômetros e vamos seguir agora pra Guariba. Tempo nublado, muito gostoso pra caminhar. A chuva parou, então tá suave na nave. E é isso. Vamos continuar. E hoje a parada é em Guariba. Essa é uma outra entrada aqui, pra quem vem de Guariba, pra Motuca, sai aqui, ó. Eu vim da outra entrada, eu vim da outra entrada de lá, saí aqui. E agora vou seguir nessa estrada até a cidade de Guariba. Olha que beleza, estrada. Olha que beleza, estradão. Olha que bonito, hein? Tudo favorável. O tempo, o lugar que é muito bonito, muito verde. muito verde, muito verde, muito verde, muito agradável, um vento maravilhoso, fresquinho. Então vamos, vem comigo, nessa aventura pelo interior do estado de São Paulo, a pé. Olha o nome da estrada aqui, essa que vai me levar pra Guariba, estrada vicinal Francisco Malzoni. Choveu pouco, hein? Olha esse tanto de água aqui ao lado da estrada. Dá pra mergulhar, hein? Dá ou não dá? Ah! E aí E aí E aí E aí Bandeirona, que orgulho em ver essa bandeira aqui ao lado da estrada, muito bonito, muito bonito, aqui é a entrada da fazenda Santa Teresinha, daí a bandeira e o caminho da fazenda é esse, estamos seguindo para cá. O canavial está bem grande nessa região, olha o tamanho, a altura desse canavial, aqui desse lado está menor, mas também não consegue, não dá para ver nada além do próprio caminho à frente, fica tudo encoberto pelo canavial. Olha a curva, descei só que não embala, tem uma placa antes informando que tem essa curva, olha isso, é um S. Vamos tirar uma foto. Uma hora da tarde eu marquei uma hora de caminhada direto. Agora deu exatamente uma hora de caminhada. Eu estava no quilômetro 20. Em uma hora eu andei 5 quilômetros, 5.65, uma média de 5,5 a 6, nesse momento. A altitude é 501 metros acima do nível do mar, 25.68 km. Em uma hora então andei 5 quilômetros, mais aproximadamente, aproximadamente não, exato. E agora vamos comer uma cocada. Muito boa, por sinal E a sinalização vem indicando lá de trás Uma contagem regressiva de 5 Aí o número 2, acabamos de passar lá na frente Tem uma curva como indica aí a seta E já estamos se aproximando aqui Ponte estreita, um veículo por vez Proibido ultrapassar Tá lá a placa indicando Tá aí a placa indicando limite de municípios Motuca, Guariba Guariba é pra onde eu tô seguindo agora Então vamos avançar e passar pela ponte Tá aí a ponte, aqui a indicação é passar um veículo por vez Bem estreita, tá vindo o carro agora Vamos ver aqui o rio Tem uma tubulação aqui É a canalização de alguma coisa Tá aí ó Pinhozinho E vamos seguir E olha a curva, hein? Pra quem desce tem que tomar muito cuidado Tanto de um sentido como do outro Se não Vai parar Dentro desse mato aqui Ou dentro do rio ali Então todo cuidado é pouco Pro motorista Mas sinalização aqui Tem bastante, viu? Tanto de um lado Como do outro Tanto de um lado É O rapaz falou que tem duas subidas Bem puxada Antes de chegar Em Guariba Pode ser que uma delas Seja essa Que eu tô passando agora Vamos descobrir Se é Depois que a gente chegar lá em Guariba Mas se não for Essa aqui também já é Bem difícil E aí E aí uma pausa de uns 5 minutinhos e agora vamos seguir ainda falta uns 10 quilômetros ainda para chegar na cidade de Guariba parar e depois voltar o corpo dá uma esfriada e agora tem que aquecer de novo já começa a aquecer na subida passando aqui em frente vou mostrar aqui fazenda São Bento tá aí a placa indicando prefeitura municipal de Guariba tem essa estrada e tem essa daqui que dá acesso a fazenda fazenda de um dos lados ou dos dois lados não sei mais uma fazenda vamos mostrar aqui ao longo da estrada fazenda São Rafael da Boa Vista tá aí ó o nome da fazenda e aqui é a entrada e vão seguindo voltando aqui novamente venho caminhando aqui ao lado bem na beirada aqui do asfalto de um lado intercalando do outro aqui já tá melhorzinho essa parte dá pra caminhar também porém tá com um pouco de barro mas pra trás onde eu já passei é muito mato ao lado aqui da da estrada então venho caminhando aqui ó e a estrada não é muito muito movimentada dá pra caminhar tranquilamente sempre com atenção nos veículos que vêm de frente e os que vêm no sentido contrário será? será? olha essa nuvem não sei se ela vai vir na minha direção porque a estrada tá fazendo isso ó tô movimentando a câmera tá indo pra lá felizmente com essa câmera a GoPro não dá pra dar zoom mas a nuvem tá ali ó então vamos vamos seguindo sebo na canela vamos que vamos a urubuzada comendo um bicho morto olha é galera acho que aqui inicia a segunda subida que o pessoal comentou comigo os trabalhadores lá atrás depois que eles comentaram subiu uma bem difícil e aqui tudo indica que é a segunda me e aí o amigas não a as o o Então vamos encarar Força na canela Uma subida assim Uma subida dessa forma Você inclina um pouquinho O tronco pra frente Concentra um pouquinho o peso Na coxa E se estabiliza Postura Respiração E vamos embora E cada um encontra Uma melhor maneira De se posicionar A postura do corpo Pra poder Subir, pra poder caminhar Sempre procurando Manter uma respiração Na medida do possível Bem equilibrada Olha o motoqueiro Olha o barulho da bicha Olha o ronco Ronca mais do que corre Tá louco andar com uma coisa barulhenta dessa Você tá louco É brinquedo não 36 quilômetros 36 quilômetros Já de caminhada Desde a saída Da cidade de Rincão Fui até motuca Fui até motuca Conheci lá a cidade E de motuca Até aqui É 36 quilômetros Lá em cima Na parte mais alta Deu pra ver Já a cidade de Guariba Mas aqui como eu tô descendo Não consigo ver mais Mas já tô me aproximando Da cidade Parei aqui pra tomar água Tirei o tênis Pra descansar um pouquinho O pé Já Acho que me deu bolha Dos dois lados Na planta do pé Tá aí o tênis Já tá bem gasto O seu lado Esse é o lado esquerdo E esse é o lado direito O lado esquerdo Eu venho sentindo O tendão de Aquiles Mas é porque tá bem gasto aqui A lateral dele E o amortecedor Então já tá na hora De trocar Esse é o segundo tênis Na verdade é o terceiro Que eu tô intercalando Entre esse E o outro Já tô bem pertinho Da cidade De Guariba E vamos seguir agora Guariba Debaixo de chuva Tamo chegando Voltou a chover Vem chuva Molha o meu corpito Guariba Estamos quase lá Chuva pra lavar a alma Um pé d'água Daqueles aqui em Guariba Olha isso Olha isso Tô numa parte baixa Aqui da cidade Então a água tá descendo Tudo pra cá Olha aqui Tá vindo lá de cima Parece uma cachoeira Mas não é É a água da chuva Agora a chuva já deu Uma acalmada Tá chovendo Bem mais fraco agora Mas veio uma chuva rápida Porém muito intensa Tô seguindo aqui Pra Praça do Lago Em Guariba E vamos ter que atravessar Esse barro aqui Não tem outro jeito Tá aí a placa que indica Já Boticabal Pradópolis E Matão Pradópolis Tá indicando a direita Pra lá Eu tô procurando aqui O lago Então fica pra cá Vamos descer A caminho do lago O dia iniciou com chuva E vai terminar com chuva Pelo jeito Acredito eu Que não pare mais Uh 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 Oh Pegou aqui Opa, oi, bom Depois dessa chuva forte, abençoado pelo arco-íris Olha que bonito, hein Aqui no lago municipal em Guariba Olha que bonito Vou mostrar aqui, tem um lago Esse que eu acabei de mostrar agora pra vocês E tem um outro aqui, na parte de baixo Bastante gente pescando Tanto nesse lago Quanto no outro ali O pessoal acabou de se proteger da chuva Agora saiu o sol e parou a chuva Eles estão voltando Ao redor do lago aí 41 quilômetros Finalizando aqui em Guariba Saí hoje de Rincão Fui até Motuca De Motuca Até A cidade de Guariba 41 quilômetros Um lugar muito bonito Uma estrada Paralela Pouco movimento Muito difícil Mas um lugar muito bonito Valeu Muita pena E é isso Até o próximo vídeo Tchau 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal